Interpol, divisão de roubos de arte. Me pediram para chamar vocês depois de achar isso. Ele sempre invade museus cheios de obras de arte inestimáveis. E ele só escolhe as pinturas menos valiosas. É um ladrão romântico, você acredita nisso? É do meu conhecimento que você tem um passado com esse sujeito. Vocês querem ouvir o meu novo plano? Eu também tenho um plano. Vou achar esse homem e prender ele. Eu vou me encontrar com ele de novo. Vou me aproximar dele. E vou pegar ele no flátero. Aline, só um jantar, por favor. Tudo bem, só um jantar. Quando ficou tão romântico desse jeito? Quando te encontrei outra vez. Seu cofre vai ser roubado essa noite. E como você sabe disso? Uou, que sexy. Achem esse homem pra mim. Você baixou a guarda. E agora não tenho a menor ideia se você está apaixonada por ele de novo ou não. É tudo só um joguinho pra você, né? Só que todos temos um lado sombrio. Esse é o meu.